Preparado agora para a nossa última parada? Não. Porque agora é o seguinte. Escola, rádio, e agora a gente vai para um lugar onde as lembranças do teu pai vão ser as mais fortes e as mais bonitas também. E é para lá que eu vou te levar agora, então. E lá tem uma surpresa linda e emocionante para você, meu amigo. Vamos lá. Bora? Vamos. Então vamos lá. Parada final, última etapa da nossa viagem. A gente está chegando agora, pessoal, na Santa Casa de Misericórdia, aqui de Mogi das Cruzes, porque aqui, minha gente, o Luiz Bate viveu grandes momentos com uma pessoa que deixou muita saudade e principalmente muitos ensinamentos para você, né? É verdade. Teu grande herói, né? É verdade. Aqui é onde nasceu, né, o meu sonho de trabalhar com televisão, porque eu vi que medicina não era bem o que eu queria. Eu amava vir com meu pai, era apaixonado, só que ainda já pequenininho, eu amava medicina, mas a comunicação já me empuxava de qualquer maneira. E você vinha para cá com teu pai, é isso? Teu pai, ele trabalhava aqui na Santa Casa. Isso. Como ginecologista, como ginecologista, obstetra. Toda terça, o plantão do hospital era dele, né? Vamos entrar então, amigo? Vamos lá. Assim, daqui para frente, você sabe, a gente não pode contar a tua história para o Brasil e não passar por aqui, né? Por esse lugar onde você tem as melhores lembranças do teu pai, né? Onde você viveu tanta coisa. Você precisa mexer muito com a minha lembrança, porque eu era muito pequenininho quando vinha aqui. Na escola, eu já fiquei grande lá, na rádio eu já tinha 10, 11 anos. Aqui a gente está falando, eu acho que entre os meus 4, 6 anos de idade. Terceiro andar, ginecologia, centro obstétrico. Aqui é onde o seu pai trabalhava. Eu dormo muita coisa? Não. Posso te falar? Está igualzinho. Igualzinho? Olha quanta gente. É a mesma porta. Aqui, aqui ele, deixa eu abrir aqui. Posso abrir aqui só para ver? Meu pai, meu pai operava, a segunda esquerda é a porta, é sala de quarto ainda? A primeira também ou não? Eu entrava com ele para operar ali na segunda esquerda. Obrigado, gente, bom trabalho aí. Nossa, isso aqui, isso aqui para mim era tipo segunda casa. Eu sou apaixonado, apaixonado por esse lugar que meu pai se realizava tanto. Então vem para cá numa sala aqui, uma sala onde o seu pai ficava. Então, eu não sei se vou conseguir entrar. Porque ali, ali ele dormia e ali onde ele passou pela última vez, né? No hospital. Se você não quiser entrar, você tem todo direito. Porque lá tem uma coisa, tem uma lembrança muito especial, cara. Aqui era o descanso dos médicos na época. Então, como ele dava plantão de 24 horas, entre algum momento de cirurgia ou outra, ele descansava aqui, adorava aqui. Trazia o rádio dele, pequenininho de pilha, para ouvir o jogo do Palmeiras. Vamos entrar? Vamos. Poxa vida. É. Não acredito nisso. Meu Deus do céu. Isso foi do seu pai. Nossa, eu lembro o barulho disso aqui. O barulho dele fazendo... Esse barulho aferindo a pressão. Ah, que coisa linda. Que saudades que eu tenho dele. Se eu soubesse... Isso aqui também era do teu pai, tá, cara? É. A gente conseguiu aqui e a gente queria que isso ficasse com você, cara. Puxa vida, nossa. Melhor presente eu não teria. De verdade. Acho que a melhor lembrança é aquela que a gente carrega dentro do coração, né? É. Não tenho como te agradecer. Isso aqui são relíquias que não têm valor. Não têm valor, não têm preço. O que ele representou pra mim... Não tenho palavra pra mensurar a importância que ele teve na minha vida. Especialmente estar num lugar que... Que ele gostava de ficar, né? Aqui era a casa dele mesmo, de verdade, né? O hospital, a paixão que ele tinha por isso aqui. A forma humana que ele tratava as pessoas. Qual o tamanho da admiração que esse garotinho aqui tinha por esse pai? Não tem palavras. Uma vez por semana eu tirava a minha mãe da cama dele. Ela dormia no meu quarto pra eu dormir com ele, pra você ter uma ideia. Pequenininho, 10 anos. E você usava um jaleco assim também? Usava. Usava. Você vinha com ele e colocava um jaleco? Esse é dele mesmo? É dele mesmo? Foi dele. É, eu lembro desse paletó. Meu Deus, Bate, esse é o jaleco do teu pai mesmo. Isso é real. Você acha que eu tô falando por quê? É o jaleco dele. E ele fez um igualzinho pra mim. A gente quis fazer essa homenagem pra você. Agradeço muito. Eu sei o quanto tudo isso aqui significa pra você. Eu sei o quanto tudo isso é importante pra você. Mas agora, lembra que eu pedi pra que a tua mãe voltasse no final? Sim. Com uma surpresa pra você. Eu vou chamar tua mãe aqui, mais uma vez a dona Nádia, porque você venceu na vida, você tá fazendo sucesso e a gente precisa coroar esse ciclo da sua vida e principalmente mostrar que você fez exatamente aquilo que o seu pai queria que você fizesse. E eu acho que nada mais vai representar isso, o teu sucesso, do que isso que você vai ganhar agora, que você vai receber agora. Então, peraí, eu vou buscar a dona Nádia, guarda isso com muito carinho, porque eu tenho uma última lembrança, uma última coisa muito especial pra você. Dona Nádia, olha como ele está vestido. Ele já se emocionou tanto. Imagina, né, meu amor? Deixa eu ficar com isso aqui, deixar isso aqui por enquanto. Dona Nádia. Diga. Qual a lembrança que a senhora tem do seu filho junto com o seu marido? Como era a união desses dois? Ah, essa união era fantástica, né? Porque a paixão de um pelo outro era muito grande, né? Muito grande. E ele, o meu marido, assim, não via nenhuma, não tinha nada que ele pudesse fazer que ele não fizesse pelo Luiz, entendeu? Qual o maior ensinamento que o teu pai te deixou? Acho que a generosidade, né? Acho que a generosidade, a solidariedade dele, eu acho que esse formato do Cidade Alerta tem muito a ver comigo, porque é aquilo que eu sou de verdade, eu sempre gostei de ajudar os outros, sempre me preocupei mais com o problema dos outros do que com os meus próprios problemas. Eu vivo mais pra satisfazer os outros do que pras minhas satisfações pessoais. Assim como o seu pai. É, assim como ele sempre foi. Sempre foi extremamente generoso, até demais com quem não merecia. Talvez esse foi o único erro dele, ser generoso até com quem não merecia. Eu vou pedir então pra você abrir isso aqui. É um prazer. Que pra gente poder encerrar essa tua viagem, a sua mãe fez questão. Não, só vou perguntar. Sua mãe fez questão. De te dar, puxa, esse presente. Esse aqui, esse pra mim é muito especial mesmo. Esse é o bilhete original que o teu pai, um dia antes de deixar esse mundo, escreveu pra você. Foi. Não tem como te agradecer por eternizar esse momento, né? E é realmente o que ficou dele, né? O caminho, os ensinamentos que ficaram dele estão aqui. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro, pra você. Beijão pra todo mundo. E a gente se vê.